Ladies and gentlemen, welcome back to a new video, I hope you're doing fantastic, if you're brand new, be sure to subscribe, drop a like baby, and let's jump straight into it So this is like a try not to laugh, okay So I guess I'm just gonna try not to laugh, alright He left the best part Wow, bro, that was like the walk of excitement He didn't seem as excited as a dog he was, bro, he couldn't even walk up straight, bro, he was so excited, his legs were like gone sad Look at him, man Não, não, ele não foi rápido o suficiente Olha esse orangotão Mano, bateu na cabeça dele Os pés dele parecem mãos Os pés parecem as mãos mesmo Aí, tenta de novo Aí, você consegue, cara Dessa vez não vai cair na sua cabeça Ah, seu idiota Aí, em qual número será que a gente tá? Tá escrito em cima da sua cabeça agora Ok Então, quieta, você vai saber do número depois Festa fantasia cancelada Esses guys are just going crazy Cara, é o vídeo mais engraçado da internet agora Cara, eu preciso que me mandem isso agora mesmo Ai, meu Deus, pegou carona Pegou uma carona Pegou carona Ah, eu sinto muito, bacaquinho Triste, muito triste Arrependimento Vem aqui, beija minha boca gostosa Tô me sentindo romântico O quê? Cara, o gato de botas depois da meia-noite? O que foi isso, cara? Uma lagartinha, uma lagartinha de verdade Olha como ela anda O ritmo do metal Eu achei irado Empurra, vai! O quê? Não, para Mentira, cara Esse cara é um gênio Esse cara sabe pra onde vai Pra cadeia, provavelmente Siri, olha É um Siri debaixo d'água? É claro, tudo evolui pra Siri Não, cara, eu tô chocado O que é isso? Siris nadam, cara O que é isso? É uma lhama É uma lhama, mama É uma lhama, mama Mas... Isso é real? Sabe o que mais é real? O número em cima da sua cabeça Tá subindo Você fica falando de número Mas eu não sei o que quer dizer Número grande Isso é um... Cara, não foi engraçado? Foi sim Você riu pra caramba, cara Não, fala sério Chester, olha pra mim Ah, dá aí Ele tava animado Me dá comida Zebra Para Eu nunca diria Nem em um milhão de anos Que uma zebra falha esse som Cara, eu gritava pela janela Assim, aleatoriamente Animais são engraçados Que nem esse chimpanzé Eu queria ser que nem ele O cara é trincado O cara é trincado Awww O que ele tá fazendo Essa cara? Ai meu Deus Ai meu Deus Ele enganou tanto a tipo com mim mesmo Olha esse gatinho O que ele tá fazendo dessa cara? Ai meu Deus Ai meu Deus Ai meu Deus Que ele é um muito cimpe Comi mesmo Não me pareça gatinho Com a gente Saiu Até o seu O que ele gets O o sorvete O que ele é um sorvete Ano, nao É um sorvete Até o meu Deus I'm gonna actually watch videos Of um People feeding Uh Those sea lions You know what I'm saying Cause If the guy is feeding A equipe E o 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 Ele só põe e vai ao seu sangue. O panda de lixo entrou na casa. Cara, eu amo o bachilinho. O que ele tá fazendo? Isso não era pra gente poder ter um deles em casa. Por que são tão fofos assim? Por que são tão fofinhos? Oi, ratinho. Esquece. Tirou o fone. Esquece, cara. Caso não saibam, o Chris morre de medo de ratinhos. Vocês sabem que eu não gosto de ratinhos. Tão gordinho! Eca! Não descreve! Não fala do vídeo. Já acabou. Já acabou já. Cara, ele correu tão rápido. Ah, eu tô suando, cara. Muito bom. Isso! Mentira, cara. Não é possível. Ele é melhor do que eu. É. Biscicleta idiota. Oh, o que? É realmente um rio, cara. Mano, eu achei que isso era como... Eu achei que era um cara em um coletivo. Mas era realmente um cara. O que é isso? Eu já vi de tudo. Agora eu já vi de tudo. Eu amo os Estados Unidos. O que é isso? Isso. Eu já vi de tudo. Ah, aqui é um... O que é? 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 Ele usou a própria filha como uma arma. Quando tiver gargão no meio, use crianças como arma. Todo o resto não serve. Cachorro na neve. É o doguinho. Doguinho na neve. De onde é que ele veio? É do cara. Ah, não! Tá, eu não vou perguntar. Esse foi falso. Ai, meu Deus! Cara, ele vai devorar isso. Queijo. Eu comia queijo assim, direto, sabe? Eu sou do Bagus. Cara, eu nem sei. Mas é, chama-se o queijo. Tá, mas eu sei que tá bem mais alto do que antes. Eu acho que esses caras estão dando R$100,00 por causa de um grande. Cachorro na neve. Cara, como é que é engraçado, mano? Ele está apenas sejando a sua face e bebendo água ao mesmo tempo. Não é normal? O urso está jogando Minecraft, caramba! É um urso de verdade? Não é um urso. Não é um urso. Não, 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 não. Mano, o que o diabo, mano? Não há como... Isso é tipo... Claro que ele tem que ser humano na sua face, fazendo isso, mano. Porque se um bebê é tão inteligente... Não, não, não. Ele está lá mesmo. O que você está fazendo, cara? O urso está jogando Minecraft, caramba! É um urso de verdade? Então ele está jogando dentro da casa, sabe? A música do Minecraft é melhor do que eu achei impressionante. É um urso de verdade. É um urso de verdade? Eu amo esse vídeo. Isso é um... O urso é um sonjando. Ficou animado rapidinho. O que é isso? Ele ficou... Ele gostou? Cara, eu quero morir. O que esse gato está fazendo? Ele está beijando. Ele está beijando na casinha do lagarto. Cara, por que está deixando ele fazer isso? Chinchila! Olha isso, cara. Chinchila não pula. Não vai conseguir. Morrendo ou vivendo, não está nem aí. Cara, esse pulo não dá. Achou que ele só gosta de se jogar mesmo. Ah, não! É a parede, tio. O que é isso? Isso não é real. Não pode ser. Não pode ser real. Já vi um corvo assim? Eu nunca vi um corvo tricado. O que é? Eu achei que fosse um velho. Eu também achei. O meu dedo. Não come, é sabão. Eca, é sabão, macaquinho. Ele está... É, eu estou limpinho. É, limpeza. Não come o sabão, cara. Cospe isso. Estou falando, já fiz isso antes. Não é bom. É nojento. Sabe o que é nojento? O quê? Eu estou esquecendo do número na sua cabeça. Está ficando bem grande. Por que tem um número na minha cabeça? Relaxa, você vai descobrir em alguns minutos. Não dá para contar? Não. Ok, temos um urso escovando os dentes. Cara, olha, até ursos fazem higiene dela. Olha os dentinhos na frente. Ah, agora eu estou saudade do cachorro gordinho que eu tinha antes. Então vai, para o próximo vídeo. Ah, ele está pegando carona. Ah, ele está polindo o chão depois de passar o aspirador. Olha, é só que o chão. Cara, quem faz isso com o cachorro? Ele parece o tio de alguém. Olha esse cara. Aí. Ele está no ritmo. Aí, 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 aí. Eu vou roubar esse passo. Ah, tardinho. Ele ficou bolado. Cara, ele entendeu tudo e ficou muito bolado com isso. O que é isso? Uma foca? Marr! Minha pergunta é, por que ele parou de gravar? Eu queria ver o que ia acontecer depois disso, mano. Você sabe o que eu estou dizendo? Marr! 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 É verdade Por que ele está corrigindo esses cachorros? Isso é louco, galera Eu espero que vocês gostaram Se inscreva no canal Se inscreva no canal E se inscreva no canal Até a próxima E até a próxima